Bom dia galera dos Mucuins Pesca Estamos aqui graças ao Criador e Formador de todas as coisas O nosso Eterno Deus Vamos começar aqui uma pescaria Valeu, ae, entra o amarelao Opa, opa Calma Amarelao Ae, bonitão Opa Ae, pessoal do Mucuins Amarelao O tio Samuel vai piscinando ae Arrancou, deu uma laçada no enganche Primeira Olha o tio de lá E é galera, gostaram aí? De o Rubens aí na área Tchau Mas rapaz, mas deu um nó da minha chique Vai pra foto, segura pra foto E aí 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 E aí